Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje compartilhando aqui com vocês mais um desinfetante. Já tenho aí vários desinfetantes no canal, vocês vão lá, vejam o desinfetante que eu faço com esta base. Esta base eu compro em casas de produtos de limpeza. Ela nos rende 10 litros. O nome desta base é Avea da Avene, desinfetante, Avea da Avene. Então aqui ela nos rende 10 litros. E o que vamos fazer com ela? Vamos agitar. Agite bem. E aqui você vem com uma bacia, colocando os 10 litros de água. Ok meus amores? É um desinfetante muito bom, onde vai deixar a sua casa perfumada e cheirosa. Desligue de água. Mais 5 litros. Então formou 10 litros de água. Agora venho com a base do desinfetante, Avea da Avene. Ó que lindo, ó que maravilha. Cremoso, bem concentrado. Ai meus irmãos, vocês precisam ver o perfume, o perfume que está aqui. Ai que delícia. Aqui tem 200 ml. Avea da Avene. Agora misturando. Bem misturadinho. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês já se inscreva, ative o sininho, compartilhe com amigos, família, vizinhos, suas redes sociais. Coloque o seu gostei e faça o seu comentário. Se aí na sua cidade você encontra esse tipo de base para desinfetante. Onde você vai deixar a sua casa muito perfumada, com aroma muito gostoso o dia inteiro. Sua casa fica cheirosa. Ok meus amores? E sem contar né, na economia. Então aqui só a base e a água. Está radiante o perfume. de Avea da Avene. Que maravilha. Aí 10 litros de desinfetante. Ai meus amores, cheiroso demais. Muito cheiroso, muito cheiroso. Eu gosto muito, muito, muito desse desinfetante. Quem aqui não gosta né, meus amores, de uma casa cheirosa? Não tem esse que não gosta de uma casa cheirosa. Aquele ambiente né, tudo limpo, tudo cheiroso. Aonde sua visita chega e diz assim, mas sua casa tá cheirosa. Olha que maravilha. Pois meus amores, esse é o vídeo e espero que vocês gostem. O último ingrediente aqui, é o meu amor por vocês e o meu carinho. Que tudo que eu faço neste canal, é com muito amor e muito carinho. Esse é o último ingrediente. Ok meus amores? Pronto, está aqui o nosso desinfetante prontinho. Agora vem com o funil enchendo as garrafas. Ok? E aqui, passando, para dar espaço. Passando a bacia para lá e aqui enchendo as garrafas. Olha, meus amores, ele fica bem cremoso ó, ó que desinfetante lindo. Ó que maravilha. Enchendo a outra garrafa. Ó que maravilha. Pronto, meus amores. Aqui, deu esse, que é dez litros de água com mais duzentos ml da base, né? Sobrou esse tantinho. Sobrou esse tantinho. Ok, meus amores? E aqui está o nosso desinfetante prontinho. Cheiroso e maravilhoso. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E agradecendo a todos vocês, meus inscritos, os que estão chegando, que sejam bem-vindos. E é isso aí, meus amores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando poderosamente todos vocês, viu, meus amores? Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não esqueça do seu gostei, que isso é muito importante para fortalecer o canal. Beijo, beijo e tchau, tchau. Mua!